. Olha aqui, ele já chegou, Roberto Nascimento. Olha, Roberto, que eu ganhei. Vê que presente bonito, o pessoal do Apache mandou aqui pra mim, ó. Tá vendo, bom, né? Família do índio, né? O Apache. É, o Apache, rapaz. O índio foi jogar futebol americano quase que se contunde e parado. Ele parado, quase que se contunde. Mas o jogador aí, o esporte tá de jogador novo, Roberto, é isso? Foi apresentado, novo lateral. Primeiro, bom dia pra você, André. Bom dia, pessoal do Balanço Geral Manhã, Super Esportes. Olha, o esporte entra em campo amanhã diante do São Bento pelo brasileiro da Série B. E para a partida, o técnico Guto Ferreira pode promover uma estreia no time. É a do jogador Bruno Pérez, que já vem treinando em busca da titularidade. A diretoria do esporte apresentou o lateral direito Bruno Pérez, de 29 anos, que veio emprestado pelo São Paulo. Eu jogo de lateral, jogo de ponta, um pouco mais avançado. Joguei assim na Roma, joguei assim no São Paulo. No São Paulo eu estreiei de volante, por uma necessidade que na época o treinador tinha. É uma outra função que eu também consigo jogar. Bruno é um jogador com experiência internacional. Atuou por cinco anos no futebol italiano, onde defendeu o Torino e a Roma. Sempre quando eu for falar do auge da minha carreira, eu vou lembrar de um grande momento vivido, bem vivido no Torino, mas acho que o auge mesmo foi na Roma, no primeiro ano quando eu cheguei. Ali foi um dos melhores momentos, eu acho, jogando e adquirindo experiência perto de grandes jogadores, jogando competições importantes. Eu acho que isso foi um dos momentos bacanas. No esporte, ele está há pouco mais de 15 dias treinando com o Enego Rubro Negro para recuperar a forma física, já que em toda essa temporada disputou apenas oito partidas pelo Tricolor do Morumbi. Mas, se depender do técnico Guto Ferreira, ele pode estrear no jogo de amanhã diante do São Bento na Ilha do Retiro. Eu tenho certeza que vai ser muito bom, não só para mim, mas para o esporte. E creio que esse final de campeonato a gente vai conseguir ajudar e alcançar os nossos objetivos. Olha, para a disputa da Copa Pernambuco, o Santa Cruz está mesclando os jogadores que atuaram na Série C e a garotada das categorias de base. Mas o jogador está com fome de gol e quer fazer história no Arruda. Um grupo com alguns jogadores que defenderam o time principal em 2019, misturados com jovens atletas do Sub-23. Assim é o elenco do Santa Cruz que está disputando a Copa Pernambuco desse ano. E uma das promessas dessa equipe é Leonardo Rodrigues Costa Oliveira. O Leozinho, o meia atacante de apenas 21 anos, que é natural de Aguaí, cidade do interior paulista, ainda é tímido diante das câmeras, mas não tem bronca. Mesmo assim, ele se apresenta para a massa coral. Eu vim pelo treinador, para o Massaro, já trabalhei com ele no São Carlos. E em 2016, daí ele me ligou, falou que queria contar comigo. Daí eu vim, por causa que é uma oportunidade muito boa, com uma camisa grande como Santa Cruz. Jogo pela verada, de ponta esquerda. E rápido, habilidoso, vamos para cima. Leozinho e os companheiros estrearam na competição no último sábado, no CT Ninho das Cobras, num empate em 2x2 com o Ipiranga. O meia atacante foi o autor de um dos gols do Santa Cruz na partida, lá do artilheiro, que ele garante ser uma das características do jogo. Ah, eu sempre fui de fazer gol, sempre. Sempre fiz bastante gol lá em São Paulo, quero mostrar aqui também. E o garoto enxerga a Copa Pernambuco como a chance de ouro para conseguir gols maiores na carreira. Sim, uma oportunidade de ouro, por causa que vesti uma camisa grande, para me subir para o profissional, que é o mais importante. E, se Deus quiser, a gente vamos ser campeão. É isso aí. Liquida Tudo na Tupã. Todos os setores em promoção. Confira, porcelanato 60x60 extra em César, de R$ 39,90 para apenas R$ 29,90. Tornela Lavatório Cromada de Max, de R$ 83,90 por apenas R$ 49,90. Só R$ 49,90. Ventilador Parede, 50 centímetros de steel, apenas R$ 179,90. Tinta Esmalte, Delanil, Galão, várias cores, Ziquini, só R$ 59,90. E tudo em até 10 vezes sem juros. Liquida Tudo na Tupã. Aproveite. Home Center Tupã, sua casa mais feliz. Em Biribir e Afogados, a Tupã é 10. Olha, o Náutico já está preparando o processo eleitoral para a escolha do presidente que vai comandar o clube até 2021. Tudo indica que Egino Melo, o atual presidente, seja aclamado. Enquanto isso, no futebol, já começa a montagem do time para o ano que vem. Enquanto grande parte dos alvirubros ainda comemora o acesso para a segunda divisão em 2020 e a inédita conquista do Campeonato Brasileiro da Série C deste ano, a diretoria do clube, junto ao técnico Gilmar Dalpozo, já estuda a formação do elego de jogadores para a temporada do ano que vem. A expectativa é que em torno de 70% do atual grupo continue. Mas com o aumento da verba que vai receber para disputar a segunda dona, algumas contratações serão efetuadas. Nos próximos dias, é esperada uma lista com os nomes de quem permanece e quem vai embora. E assim, terá início o planejamento para o Timur, que no ano que vem, terá pela frente o Campeonato Pelamucano, a Copa do Brasil, a Copa do Nordeste e, por fim, o Brasileiro da Série B. É isso aí. Pois é, exposte na Série B, buscando a Série A. O Náutico no trabalho já para a Série B, para contratar jogadores. Vai ficar em torno de 70% do elenco. Muito bom. Pelo menos aproveito os jogadores que vestiam essa camisa bravamente, né, André? É, e tenho certeza, Roberto, que no ano que vem teremos um campeonato bem mais competitivo. Você não acha? Concordo com você. Acho que a gente vai ter realmente um mais equilibrado. A verdade é essa. Roberto, antes de dar bom dia para você, eu quero dizer para você que a Aninha, lá de Jordan Baixo, disse que é sua fã, eu gosto muito de você. Obrigado, obrigado. E manda um forte abraço. Valeu, obrigado. Até amanhã, Robertão. Valeu. Até amanhã.